Entrei aqui dando meu último suspiro Quase sem força e com vontade de parar Boca fechada, sembrante triste Quem não entende pode até me criticar Quando no auge tapar nas costas Elogiado por multidões Mas se na prova, cacude o teu Debo na cara de acusação Eu não entendo porque eu vivo tudo isso Mas uma coisa, estou bem certo Você pode esperar Vai ter virada Quem acredita, demonstra a mão Na tua casa, vai ter virada O casamento, vai ter O teu simboleteu é fiel, não falha Percebe direta a tua virada Vai ter virada, virada, virada Virada, 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 virada Quem acredita, vem o meu lugar Aí Quero glória, quero glória E agora Irmãos, como eu sou Da antiga, eu falei Quem tem mais um som, fica com muito Se ele vai cantar sete lá na mulher Acordado, leva sete Uma percepção Posso cantar com ele novo? Posso, posso? Vamos lá? Vamos lá O homem pesca o sul da paz Está passando Sinta ele aí Sinta ele aí O homem Sinta ele aí O homem O homem O homem o nosso Está passando Sinta ele aí O homem O homem O homem O O homem O homem O O O Já Já não o colquem segurou, segurou o ano Com a receita e o anjo Por quem quer isso eu te passar ? Já pode responder, quem precisa de novidades E a minha dança é barulho Olha a minha dança é barulho Olha a minha dança é barulho E a igreja segurou o ano E a igreja se mudou, antes se mudou E hoje, e hoje me perguntou E a igreja respondeu Vida minha, venda minha, venda minha, venda minha Olha a vinda minha, venda minha, venda minha Venda minha, venda minha, venda minha Venda minha, venda minha, venda minha Se não me engano tem a minha mãe Jesus Nunca vence O campo de batalha Ele é Jesus Nunca vence O campo de batalha Ele venceu a serpente E as nações Nessa parte você grita, grita Toda glória Toda glória Ele é o rei dos erros A espelada Ele é o rei dos erros Oh, batalha, batalha Essa guerra Batalha, batalha Batalha, batalha Batalha, batalha Batalha, batalha O rei A ordem da massa 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 Se você não tiver de mal com essa pessoa do teu lado aí Eu vou pedir pra você cruzar os braços com ele ou com ela agora Cruza os braços, cruza os braços Essa Pode ficar do jeitinho que você tá Só cruzar os braços com ele ou com ela Olha ele, cara Isso Olha pra ele e diga pra ele assim, satanás Tá com muito ódio Só por causa da sua entrada aqui Diga, ele não queria Mas você veio Diga, ele lutou Mas você veio Ele perdou Mas você veio Olha pra entrar no teu lado e diga, se ele pudesse Aquela bala perdida te pegava Aquele carro desgovernado te alcançava Aquela obra de miséria pra você te derrubava Mas se olha pra ele ou pra ela, diga, sabe por quê? A barriga não deu certo A bala não pegou Diga pra ele ou pra ela, porque você não anda sozinho Você não anda sozinho Tem um varão de fogo Que te acompanha 24 horas Balança ele, balança ela E diga, tem um varão aí Não diga qual qualidade tem um varão aí E esse varão que anda de teu lado é perdendo o escravo Ele anda baixando e cantando Não sei se você já ouviu, mas ele macho e canta Olha o que ele diz, ó Eu não te for Eu peço nessa folga E desfin써 o que eu nasci Eu não te pulo Eu me paro Tem um varão aí Tem um varão aí Tem um varão aí Tem um varão, tem um varão Tem um varão Tem um varão aí Tem um varão aí Tem um varão aí E Deus aí, Deus vai te guiar E Deus aí, Deus vai te guiar E Deus, Deus vai te guiar E Deus, Deus vai te guiar Com quem te vai buscar? 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 Diga a palma de rio! Vai, 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 vai! Os dias são de terras Sem poder no frente vai! Vai, 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 vai! Com quem te vai buscar? Quem cantou, levanta a mão, só quem cantou! Quem é batizado com o Espírito Santo, levanta a mão! Deus pode te usar hoje, sim ou não? Deus pode te usar hoje, sim ou não? Então você vai procurar alguém pra você abençoar agora! Eu já vi Deus curar dança no meio de um movimento assim! Eu já vi Deus curar te aperte no meio de um movimento assim! Eu queria que você procurasse alguém agora, que Deus te tornasse agora! Você vai escolher uma pessoa, sai do teu lugar aí! Pega na mão de alguém! Pega na mão de alguém! De dois em dois! De dois em dois! De dois em dois! Eu aprendi que cada um dá o que tem! Eu aprendi que cada um dá o que tem! Fica de frente pra ele, de frente pra ela! Olha pra ele, olha pra ela e pergunta se você tá preparado! Você tá preparada? Então diga pra ele ou pra ela, se prepare! Porque você vai ser renovado agora! Vai ser batizado agora! Vai ser curado agora! Vai ser liberto agora! Já tem gente pegando fogo ali atrás! Ó! 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 Deus vai usar suas mãos agora! Eu vou trocar de um até três! E você vai orando por ele agora! Vai profetizando na vida dele agora! Isso! Isso! É só renovar! Ó! É nova! 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 Eu morro! Já tá pegando fogo ali! É nova! É nova! É nova! É nova! Eu vou trocar de um até três! E você é minha pesquisa! Eu digo o último! A vitória vai chegar! Prepare, 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 prepare Bandido de proteção, o senhor vai te rolar Vai te rolar, vai te rolar É dança e bem, é mistério, vai falar Prepare, prepare, prepare Jovem doze, nasceu do corpo, ele vai levar Aí, o senhor vai ver a notícia Receba, 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 receba 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 Não deixe o saco, não deixe o saco É só curar da morte, é louvar da morte Partizar da morte, seja o senhor Aí, o senhor vai te rolar Agora, 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 agora Receba, receba, receba Receba, receba Receba, receba, receba Receba, receba Receba, receba Receba, receba É só o senhor Música 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 Música